Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Faça a sua compra pelo link na descrição do vídeo. Está gostando das ofertas? Deixe o seu valeu. Agradecemos. Beijo, beijo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados do Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Convim TV. Acesso na descrição do vídeo. Fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agradecemos. Beijo, beijo. Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Faça a sua compra pelo link na descrição do vídeo.